Todos os ritmos, você faz o sertanejo, faz o forró, qual que é o ritmo que mais está tocando lá em Sergipe hoje? Sergipe hoje está tocando mais o arrocha, que ele veio derivado do bolero, o antigo bolero. Verdade, eu acho legal as pessoas que sabem dançar o arrocha. É bem legal mesmo. É bem interessante, é igual o lambadão, você já ouviu falar? Isso, conheço também. Se você ver alguém dançar lambadão, rapaz, que sabe dançar, eu vou falar para você, viu? Mas vamos fazer o seguinte, qual que é o som que você vai fazer aqui para quem está em casa aí? Hoje eu vou fazer arrocha, que é o ritmo de lá, e eu acho que está chegando aqui, né? Já está chegando por aqui, eu acho que as pessoas vão gostar, mas tem um forrózinho também preparado para vocês aqui. Olha aí, então vamos começar com o qual? Com arrocha? Vamos começar com arrocha. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer esse arrocha, eu vou fazer o intervalo e a gente vai continuar o bate-papo aqui. E você vai fazer mais canções para mim aqui, tá bom, companheiro? Ó, seja bem-vindo a Juína. Você vai dar muito certo aqui na região, porque a região precisa de grandes profissionais para somar com os demais que estão aqui. Um abraço a meu amigo Eduardo ali da Sergipe, Céu, grande companheiro. Fez questão de trazer aí o Wagner Will ao vivo aqui no Juíno Urgente. Tem gente assistindo a gente na internet lá, né, Wagner? Isso aí, estão assistindo. Todo mundo já mandei o link. Lá em Sergipe? Já estão acompanhando o seu canal no YouTube. Olha lá, lá em Sergipe. Quero mandar um abraço para todos que estão assistindo, né? Legal, legal. E vai passando aí o link aí para a gente conhecer esse grande canal, essa grande pessoa. Olha aí, obrigado. Gostei muito, viu? Ô, Wagner, faz o som aí do arrocha aí, na tela da Band. Em nome da Sergipe Céu, Wagner Will para vocês. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Ela faz umas paradas, que eu não faço com você. O nome dela é Jennifer, você não paga as minhas contas, já não paga as minhas contas, já não paga as minhas contas. Aí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Ela faz umas paradas, que eu não faço com você. Wagner Will, na band. É isso aí. Esse é o som no ritmo do Arrocha, e essa música tá estourada, né Wagner? Isso mesmo, tá estourada. Estourada essa música, e você já fez de primeira mão aqui, pra quem está em casa assistindo o programa Juíno Urgente. É, pra aquelas pessoas que gostariam de contratar você pra um aniversário, um casamento, uma confraternização, uma festa de comunidade, ou alguém que assistiu aí, pretende gravar uma música, pretende gravar aí um playback, qual que é o telefone, aonde encontrar você, Wagner? Bom, primeiro a vez você liga pro nosso empresário Eduardo, né, da Sergipe Cell, é o 6699-620-3450. Olha aí. São Eduardo Eduardo. E ligando pra mim também, que eu tô por aqui, você vai ligar no 79, que é de Sergipe, aí o 999-21-2797. Beleza, hein? E qualquer dúvida, pessoal, é só passar ali na Sergipe Cell ali. O Eduardo está sempre por lá, se ele deu uma saidinha, ele já retorna, já fala com você, tira as suas dúvidas aí. Wagner Will, hein? Excelente, hein? Prepare, daqui a pouco você vai fazer mais uma canção pra nós aí, tá bom, Wagner? Beleza. Beleza.